Música 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 Você tá muito quieto Cadê todo mundo subiu Cadê todo mundo E o que que é seu Música Cati tá comendo maçã Ela ama maçã Música Ai que delícia Música Enquanto não dá Ela não sossega Música Né filha Ela é toda delicada Para comer Música 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 Acabou 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 Agora ela vai embora Obrigada O que é Matheus Eu só queria dizer Que eu te amo Obrigada Mas eu te amo muito Nesse caso Muito obrigada Tá me tirando Eu não tô de brincadeira Tá bom? Comédia Comédia Minha boca ficou natural Ah é? O que que você fez na boca? Eu passei um creminho na boquinha Hum E ficou um pouco natural Você tem café? Tem? Tem Você quer uva? Não Tem café Café? Você não pode tomar café? Você Ou ele pode? Não pode Pode Ou Cecília Converse aqui comigo Não Agora eu tô concentrada Tá o que? Eu tô concentrada na televisão Ah tá E eu vou ficar fazendo o que? Papá Pra gente morrer de fome É tão frio Que uma de manhã me dá uma pizza Pra me esquentar Então vamos lá Você trocaria o seu irmão Denis por uma bicicleta? Não Eu trocaria por um carro Tchau